É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tava no, tava no, tava no bar e com os pais afastou a mais linda do meu facebook Tava no, tava no bar e com os pais afastou a mais linda do meu facebook Meu parceiro foi da log inteira, tomou uma bota, coitado que chute Me desculpa te falar, então vê se não se ilude Quem come é eu, você só curte Vê se na próxima vez, você ganha no iFood Ai cara, come eu, você só curte Come eu, você só curte Come eu, você só curte Vê se na próxima vez, você ganha no iFood Tava no, tava no bar e com os pais afastou a mais linda do meu facebook Tava no, tava no bar e com os pais afastou a mais linda do meu facebook Meu parceiro foi da log inteira, tomou uma bota, coitado que chute Me desculpa te falar, então vê se não se ilude Quem come é eu, você só curte Quem come é eu, você só curte Vê se na próxima vez, você ganha no iFood Ai cara, come eu, você só curte Come eu, você só curte Come eu, você só curte I like it, ruim DJ, DJ, don't zap DJ, DJ, don't zap